E começa daqui a pouco no ginásio Tesourinha em Porto Alegre a Assembleia dos Rodoviários que pode decidir pelo fim da greve da categoria que já dura mais de duas semanas. O repórter João Vicente Ribas tem as informações. Esta é a quinta Assembleia dos Rodoviários em 15 dias de greve aqui em Porto Alegre. Na noite de hoje a expectativa é grande para aprovação do acordo que foi definido de manhã no Tribunal Regional do Trabalho. Ao meu lado é o seu Weber do Comando de Negociação. Qual a tua expectativa e quais os argumentos para convencer os rodoviários para um acordo na noite de hoje? Na verdade nós não precisamos usar de argumentos. O que a gente precisa usar é de fato de esclarecimento. É o que a categoria precisa hoje para compreender o feito. Entendemos que o maior feito já conquistado, nada mais nada menos que a excelente mobilização. 15 dias já é histórico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tudo que se convencionou aqui foi uma antecipação majoritária ainda com um ganho de percentual, diferente do que a gente pudesse produzir em um possível acordo judicial. O fim do Banco de Horas é uma conquista importante para o fim da greve? Muito importante, eu diria antecipada. Ela possivelmente aconteceria na Justiça. Só que talvez prorrogaria ainda mais esse prazo. Então, esse convencionamento para 1º de agosto já é um grande ganho da categoria porque ela vem sendo escravizada há muitos anos por esse Banco de Horas. É isso que torna ele tão ausente do lar, o servidor rodoviário. Havia um risco de desmobilização dos rodoviários após 15 dias de greve? Eu diria que rodoviário é que nem Fênix nasce das cinzas, né? Porque se apostou que nessa segunda-feira a mobilização estaria fraca e ela estava mais forte que na primeira mobilização. Então, eu acho que... Eu não acredito que isso aconteceria. Mas existe sim, de fato, não posso negar, um processo de desgaste, das lideranças e tudo mais. Isso sim compromete. A gente que está na linha de frente, a gente tem que pensar no todo. E quando a gente pensa no todo, a gente está buscando sempre um acordo macro. Weber, tu acreditas que hoje à noite vai ter fim a greve dos rodoviários e amanhã os ônibus vão estar nas ruas? Essa é a nossa esperança. A esperança é que a gente tenha realmente a definição disso hoje. Tenho forte tendência a acreditar que isso sim. Se as pessoas compreenderem tão somente o que foi conquistado, acredito que sim. Obrigado, boa noite. João Vicente Ribas para o Jornal da TVE, segunda edição. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos começou a escutar representantes das concessionárias de energia do Estado para saber os motivos dos frequentes cortes no abastecimento. Hoje foi a vez da CE. De acordo com a companhia, as altas temperaturas do verão contribuem para o problema. Um fevereiro problemático para a população gaúcha que vem enfrentando, além do calor excessivo, falhas no fornecimento de energia. A AGERG está chamando a AES Sul, a RGE e a CE para se explicar. Nos últimos meses, esta já é a terceira rodada de reuniões da agência que regula os serviços públicos delegados no Estado com as concessionárias. Em novembro passado, a AGERG chamou as três principais empresas que fornecem energia elétrica para a população no Estado a fim de lembrá-las de que precisariam ter um plano emergencial para enfrentar a demanda de verão. Em janeiro, conforme a AGERG, as empresas garantiram que tudo estava sob controle. Depois da AES Sul, chegou a vez da CEE. A concessionária mostrou investimentos no setor. Nosso planejamento de investimento nos próximos três anos supera a casa de um bilhão de reais, o que, na média histórica da empresa, é algo que representa três, quatro vezes mais do que vem investindo. De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, o problema são as altas temperaturas. O sistema é sazonal mesmo. O sistema todo nacional é previsto e todo o planejamento do investimento é para atender três horas máximas de demanda na ponta, que a gente chama horário de ponta. Mas o que a gente está verificando nesse verão é que 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã, nós ainda estamos com carga máxima, comportamento natural de horário de ponta, que são aquelas três horas. Isso a gente está verificando pelas medições do sistema. Então, nós estamos vivendo um verão que provavelmente vai levar o setor elétrico a revisar esse modelo, se esse verão permanecer assim. Mas a Agergs vem sendo cobrada pelo Ministério Público Federal e, por isso, quer uma resposta imediata para o problema da falta de energia. A população não sabe o que está ocorrendo em Porto Alegre. A população não sabe o motivo por qual está faltando constantemente energia, assim como está ocorrendo no sul do estado. A população precisa saber que o que foi feito de investimento nos últimos três anos é muito superior aos anos anteriores. Entretanto, está bem claro que não é suficiente ainda. Que ainda, em fevereiro, teremos corte de energia se pendurar o calor. O verão é atípico, mas será que se justifica tantos cortes? É essa dúvida que a equipe técnica da agência vai avaliar. E os riscos de cortes de abastecimento devem diminuir aqui no estado, pois o calor intenso parece estar com os dias contados. É isso mesmo, Lívia? Pois é, Vinícius, finalmente há uma previsão para que essa onda de forte calor dê uma trégua para os gaúchos. Na quinta-feira, a chegada de uma frente fria deve deixar as temperaturas mais amenas. Mas até lá, é preciso conviver um pouco mais com as altas temperaturas. Amanhã, o ar quente pode provocar pancadas de chuva em boa parte do estado. Na região metropolitana, o sol aparece entre nuvens. A máxima em Porto Alegre chega aos 37 graus. Variação de nebulosidade também em Tramandaí, no litoral norte. Mínima de 24. Tempo instável em Ijuí, no noroeste do estado. Os termômetros marcam 34 graus. Na região da Campanha e na fronteira oeste, a previsão é de períodos de céu nublado e chuva ao longo do dia. Faz 32 graus em Bagé e 36 em Alegrete. Oportunidade de emprego na zona sul da capital. Uma parceria com o Cine oferece dezenas de vagas para trabalhar em lavanderia. A planta industrial de higienização de têxteis, lavanderia implementada pela Associação dos Hospitais, no bairro Belém Novo, está ampliando a sua capacidade de atendimento. Nós temos 60 vagas disponíveis e o prazo é até a gente conseguir preenchê-las. Hoje nós processamos 8 toneladas dia e nós queremos chegar a 25 toneladas. Atualmente, a lavanderia tem 270 funcionários e atende 6 hospitais. Guilherme está na unidade desde o início do trabalho, em maio do ano passado. Manter o funcionamento das máquinas, para não faltar roupa dentro dos hospitais. Isso é importante para as pessoas que estão lá nos hospitais esperando as roupas. Os leitos já estão difíceis, os hospitais estão saturados. Imaginem também se não tivesse as roupas dentro dos hospitais. A seleção iniciou na semana passada, no Cine da Restinga. E hoje pela manhã, os primeiros candidatos passaram por entrevistas. Os escolhidos serão anunciados ainda esta semana. Os que tiverem um bom aproveitamento aqui, já vão fazer entrevista na quarta-feira, na APA, que é a Associação dos Hospitais. E os que forem aprovados lá já vão ser admitidos imediatamente. Podem continuar procurando o Cine, porque nós temos muitas vagas abertas. E aí, à medida que as vagas forem fechando, a gente vai mantendo o processo de seleção. Viviane veio ao Cine hoje cedo, de olho em uma das vagas. Eu me mudei há pouco tempo, para cá, para Porto Alegre, e aí eu estou precisando muito de um serviço. E aí eu vim aqui, conversei com o rapaz, pedi para ele me botar na entrevista, se tinha como, se alguém desistiu. Aí ele olhou lá e disse que sim, que dava, e eu aproveitei a oportunidade. O secretário municipal do trabalho e emprego, Pompeu de Matos, destaca a importância da parceria com o Cine para o preenchimento das vagas. Nos sentimos honrados, porque, na medida do possível, nós vamos, primeiro, intermediar a mão de obra, ou seja, buscar trabalhadores, especialmente na zona sul de Porto Alegre, através do Cine da Restinga, para que esses trabalhadores possam acessar esse emprego próximo das suas residências, sem que haja, necessariamente, um deslocamento mais expressivo. E outro aspecto importante também, que nós, na medida do possível, vamos, também, qualificar esses trabalhadores em conjunto com a lavanderia, na medida em que nós vamos dar as aulas teóricas, né, e eles vão buscar as aulas práticas na própria lavanderia. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e devem se dirigir de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ao Cine da Restinga, localizado na Avenida Macedônia, número 199, portando a carteira de trabalho. Já estão abertas as inscrições do concurso público para ingresso na Brigada Militar. O edital foi publicado hoje pelo Governo do Estado e prevê a contratação de 1.600 policiais para atuação em atividades ostensivas no Rio Grande do Sul e outras 400 vagas para o Corpo de Bombeiros. As inscrições estão disponíveis no site da corporação, www.brigadamilitar.rs.gov.br. Veja a seguir. Exemplo de superação. Atletas paralímpicos gaúchos são destaque na esgrima. E no litoral norte, a paracanoagem é a alternativa segura de lazer. que dá para cafra suceder. E no litoral norte, o Abstiamo, e sóestä que paracanoagem é a compensação se torna mais forma pessoalmente e impensa. E no litoral norte, está nosso forte, Obrigado.